A mulher chegou a ser socorrida ao posto de saúde de Reracensa por familiares durante o Domingo de Páscoa. Solange de Fátima Soares Vierbuche, 54 anos, morreu após ser atingida por um tiro disparado pelo marido dela. Familiares contaram que tudo aconteceu no interior do município durante uma confraternização familiar. Encontrava-se num almoço familiar, em virtude da data comemorativa, o Domingo de Páscoa, e que durante esse almoço houve uma discussão entre o autor e a vítima, os quais eram casados, por um motivo banal, e que em determinada situação a vítima havia sido ameaçada de morte, sendo que ela relatou que não tinha medo do autor. E na sequência este teria efetuado um disparo de arma de fogo, que veio atingi-la na região do abdômen e posteriormente entrou em óbito. O homem fugiu após os fatos. Na casa do suspeito, a polícia encontrou armas e munições. Mais tarde, o carro usado para a fuga foi encontrado abandonado em um galpão. O homem não tinha passagens pela polícia e continua foragido. Nós continuamos as buscas, temos algumas informações sobre a possibilidade dele estar no estado de Santa Catarina. Já conversamos com algumas equipes policiais lá e continuamos em trabalho em conjunto com a polícia civil na tentativa de localizar o autor. O homem não tinha passagens pela polícia civil na tentativa de localizar o autor.